Eu diria que todo mundo já foi iniciante, né? E tem muito iniciante no mercado. Você tem ideia de como o mercado evoluiu? E o que eu me pergunto muito é onde podemos chegar? Tem muito player no mercado, com muito espaço para se desenvolver. Então, assim, a gente está falando de um mercado que, putz, ele pode ir muito mais longe. Como você poderia surfar esta onda em um mercado hoje que cresce muito forte, muito rápido? Olá, traders! Seja bem-vindo a mais uma Conta Real. E no último encontro eu falei um pouquinho sobre a vida de analista, né? Lembrando que a minha vida de analista começou no ano de 2009. Eu estou falando de algo de mais de uma década atrás, né? E quanta coisa mudou desde então? Você tem ideia de como o mercado evoluiu desde essa época? Talvez você tenha chegado no meio do caminho. Faça poucos anos que você tenha mergulhado nesse universo. Mas quem estava lá há 20 anos atrás, 15 anos atrás que seja, presenciou uma verdadeira evolução no nosso mercado. A verdade é que não é só o mercado que evoluiu. O mundo evoluiu, né? Tudo graças ao acesso à internet, ao surgimento de uma maquininha chamada smartphone. Que mudou a vida das pessoas, às vezes para melhor, às vezes para pior. Mas a verdade é que assim, se a gente parar para pensar o mundo de 15 anos atrás, ele não tinha Waze, ele não tinha Spotify. Como é que você escutava música? Era através de um CD. Você pega, sei lá, 20 anos atrás. Mas nem todo mundo tinha um Discman, né? Discman, um aparelho que tocava cita. As pessoas tinham um Walkman que tocava fita, né? Surgiu o YouTube. Você queria assistir uma aula. Antigamente você tinha que comprar uma fita de videocassete com uma videoaula. E não tinha infinidade de assuntos disponíveis. Na verdade é que produzir uma videoaula em fita era caro. A gente não tinha... O transporte era precário, né? A gente não tinha Uber. Táxi era coisa para a gente rica. Comer fora era um luxo para poucos. E receber comida em casa, basicamente era pizzaria que entregava em casa. Hoje a gente tem um iFood em que você recebe comida japonesa em casa. Isso não era imaginável há 20 anos atrás. Em termos de redes sociais, cara, a gente tinha, sei lá, a gente tinha um Orkut que estava ali engatinhando. Hoje a gente tem o Instagram, que tem muito mais usuários, né? A gente tem serviço de streaming, programação ao vivo das mais diversas categorias, né? Na palma da tua mão, no teu celular. Então, assim, o mundo evolui. E essa tecnologia é óbvio que ela atua dentro do mercado financeiro. Você consegue enxergar que o mundo está mais rico? Ele está muito mais rico? As pessoas, elas têm mais acesso ao lazer. Antigamente, poxa, queria ver um filme. Você ia lá na alocadora, né? Quinta-feira, geralmente. Porque aí na quinta-feira, se você alugasse três filmes, você entregava só na segunda-feira. Olha só quem tem a minha idade aí. Quem nasceu na década de 90, pelo menos, já entende o que era fazer isso. E a gente ia guardar o final de semana ansiosamente. Hoje em dia tem série, né? Na Netflix, você pode assistir de segunda a segunda. Enfim, as pessoas têm mais lazer. As pessoas têm mais condições de consumo. Como eu já disse, comer no restaurante era um luxo para poucos. E hoje, poxa, todo mundo come em restaurante, praticamente. Alguns todos os dias, né? Pedindo pelo iFood. E as pessoas têm mais acesso a investimentos. A verdade é essa. As corretoras, elas têm mais clientes. Consequentemente, elas necessitam de mais profissionais de investimentos. E isso abriu o espaço para muito mais modelos de negócio. Então, se a gente olhar como é o mundo hoje comparado a 15 anos atrás, ou a gente tem um mundo hoje completamente diferente. Que, sei lá, há 15, 20 anos atrás poderia ser dito como uma ficção. Como é que era antes? Cara, a Bolsa de Valores negociava num pregão viva-voz. Você queria comprar 100 ações da Petrobras. Você ligava para uma mesa de operações. O operador entrava em contato com o operador de pregão viva-voz. Para ele ir até a roda de negociação. Falar quanto que estava sendo negociado a Petro. E você... E aí ele devolvia para o teu operador na mesa, que devolvia esse preço para você. E você falava, ok, compra em tal preço. Para o operador. O operador falava para o operador lá no pregão viva-voz. Então, era um verdadeiro exercício de telefone... Telefone sem fio? Não, não. Por quê? Praticamente não existia tecnologia de telefone sem fio. Década de 90, se a gente falar. O acesso da pessoa física à Bolsa de Valores era muito restrito. Não existia mini-contratos. As ações não existiam alavancagens. Então, era um mercado restrito a pessoas com maior poder aquisitivo. Os custos operacionais eram mais altos. Eu lembro que, sei lá, 10 anos atrás, para você ter uma plataforma profissional de operação, ela custava 2 mil reais para você ter acesso a uma boa plataforma. Hoje em dia, os homebrokers são já excelentes. As plataformas profissionais custam, sei lá, 150 reais por mês. O acesso à informação era muito pequeno. Não existia material. Não existia YouTube para propagar informação. Os livros eram poucos. Livros técnicos. As autoridades, pessoas que entendem esse assunto estão dividindo o conhecimento. Não tinha isso naquela época. Não tinha rede social. Então, nossa, assim... O mundo antes, ele era... E eu falo antes, é bizarro, né? Duas décadas atrás, menos de duas décadas atrás. Ele era um mundo, comparado a de hoje, muito precário, se a gente parar para pensar. Agora, é notável o quanto a gente evoluiu nos últimos anos, de anos recentes para cá. E o que eu me pergunto muito é onde podemos chegar. Porque, de modo geral, é só 2%, 2% da população brasileira que investe hoje em dia. E a gente, se a gente comparar com o mercado norte-americano, que é um espelho, é um mercado muito mais maduro que o nosso. Lá, aproximadamente 70% da população investe. Então, para saltar de 2% para 70%, a gente está falando de um crescimento de 35 vezes, né? O que a gente tem hoje. Para para pensar, sei lá, a gente pega hoje, atualmente, né? O que é um big player do setor de investimentos? Uma grande instituição. É a XP Investimentos, né? Ela é dona da marca XP Investimentos, da Rico Corretora, da Clear. E olha quantos especialistas eles têm dentro deles lá. Tem o Thiago Nigro, na Rico, dentro da parte de equipe de análise, tem uma série de analistas. Agora, olha para os outros players do mercado. Tem uma série de outras instituições, né? Tem, sei lá, o BTG, tem a Modal, a Nova Futura, tem a corretora lá do sul do meu amigo Tito, a Warren. Tem muita corretora. E esses caras ainda não têm uma equipe tão ampla quanto uma XP Investimentos. Então, é o tanto que esses caras podem crescer ainda, né? Tem a Toro, né? Que agora foi comprada pelo Santander. Então, assim, tem muito player no mercado, com muito espaço para se desenvolver, com necessidade de absorção de muito profissional. Tem novas corretoras surgindo. Todo ano surgem várias novas corretoras de valores e boas, competitivas, com investimento de investidor grande para fazê-las crescerem. Então, assim, a gente está falando de um mercado que, putz, ele pode ir muito mais longe. Ele tem muito a crescer ainda, né? E está precisando de gente. E aí, isso me leva a uma próxima pergunta. Como você poderia surfar esta onda? Eu já comentei em encontros anteriores. Cara, que eu já vi médico, deixar de ser médico para vir trabalhar no mercado de investimentos. Não foi um. Foi mais de um que eu vi. Eu já vi engenheiro. Obviamente, eu já vi matemático, físico, igual eu. Eu já vi advogado, largar a área de direito e vir trabalhar no mercado financeiro. Então, assim, o mercado financeiro hoje está absorvendo gente de tudo quanto é lugar. E para atuar nas mais diversas frentes. Como um assessor de investimentos, como uma lista de investimentos, como um influenciador digital, para trabalhar no que eu chamo de backstage, né? Nas áreas de marketing, de produção de conteúdo, de gerenciamento e assim por diante. Nas áreas comerciais, enfim. Cara, assim, a gente tem um mercado hoje que cresce muito forte, muito rápido. E está precisando absorver mão de obra. E está... Por isso eles estão oferecendo salários muito atrativos para trazer gente. Enfim. Eu diria que todo mundo já foi iniciante, né? Tem muito iniciante no mercado. E muita gente se preparando para ocupar essas vagas. Elas vão continuar lá. Aliás, elas vão crescer. A necessidade por elas vai crescer. E para quem quer saber mais sobre isso, olha só, hoje... Hoje é dia 3, 3 de novembro. Coincidentemente, hoje encerra as inscrições no plano TNT com desconto. Por apenas R$ 80,00, você tem acesso a um programa educacional que forma profissionais para o mercado financeiro. Diversos profissionais, seja o trader autônomo, o analista, o assessor, o gestor, enfim... Forma diversos tipos de profissionais. Por R$ 80,00 por mês. Assim, nenhum treinamento oferece isso. Eu estou falando de um treinamento que já botou muito profissional dentro do mercado e que custa infinitamente menos do que um MBA. E já vi muito MBA em não colocar gente no mercado. Depois disso, depois de hoje, amanhã, o TNT vai perder esse desconto, mas ele não vai ficar proibitivo. De R$ 80,00 por mês, ele vai passar a custar R$ 99,00 por mês e ele continua acessível. Mas o fato é que se você está aqui, você pode aproveitar essa oportunidade. R$ 19,00 mais barato está no teu bolso. Cabe o preço de uma academia de bairro. Fica a minha dica sincera. Se você quer saber o que esse treinamento pode te oferecer, pergunte aos próprios alunos. Você pode entrar gratuitamente lá no portal do trailer, entre as 9 e 10 horas da manhã e conversar pessoalmente com algum aluno, ter um feedback sincero. Porque eu, talvez eu seja suspeito porque eu faço parte do time. Mas enfim, esse é o meu conselho sincero porque eu sou apaixonado por esse projeto. Eu já vi o quanto ele transformou a vida de diversas pessoas. E a gente não começou a fazer isso da noite para o dia. A gente está há mais de uma década trabalhando nesse projeto. Inclusive, eu gostaria muito de falar de um marco para mim, que foi o TNT Day. O Encontro Presencial de Traders que a gente criou. Foi muito bacana. Ele aconteceu dentro de um bar de traders. E isso há meia década atrás, pouco mais até, foi em 2015. Mas como o nosso assunto já se estendeu demais, esse papo fica para o nosso próximo encontro, para a próxima semana, no próximo Conta Real. Maravilha? Um forte abraço! Maravilha. 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 Maravilha.